Graças e paz da parte de Deus, hoje quero-vos deixar um versículo para vocês pensarem, meditarem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós dissemos isto, muita gente vai, oh, ok, minha vida está a desolver, não tem mais problemas, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E, com certeza, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, mas tem coisas que nós temos que fazer por elas. Oh bem, por exemplo, não vou trabalhar porque tudo está resolvido, não é isso assim, nós vamos trabalhar, nós vamos viver de ato e anormalmente. Só que a vida nos será facilitada, porque Deus está olhando por nós, Deus está no nosso lado, Ele olha por nós. Se nós tivermos uma dor, Ele nos aliviará, se nós tivermos uma aflição, Ele olhará por nós. E todo o perigo que estiver à nossa frente, Ele vai cuidando e vai desviando e vai transformando. Portanto, eu quero-vos dizer, eu estou com pouco tempo hoje, eu vou ter que ativar o meu trabalho, não está na minha hora. Mas eu gostaria de vos deixar este versículo, o versículo 23, o salvo 23, para que vós podeis pensar e meditar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só este parágrafo tem-nos muito. Eu vos digo, em nome de Jesus, de um dia abençoado. Amém.